Se inscreva no canal! Pessoal, quero mostrar para vocês hoje uma super jogada que o Baianinho gosta de fazer, mas hoje eu vou fazer diferente, beleza? Então é o seguinte, vamos mostrar como é que o Baianinho faz. Então o Baianinho faz isso aqui pessoal, só vou mostrar para você como se faz essa jogada e também uma jogada diferente, olha só, aqui o bolão não passa, ok? Tá ali, vou mostrar bem de pertinho para você ver que o bolão não passa, aí o que ele faz pessoal? Então o Baianinho vai lá, puxa o bolão aqui, o Nick não passa, né? E vai e mata aquela bola lá no canto, assim, olha. Aqui não caiu, vamos de novo, vou mostrar aqui para vocês de novo. Hoje eu vou mostrar uma jogada super diferente, tá? Vamos ver como está ali para você ver que realmente não está passando mesmo, olha só. Então ele puxa aqui a bola. Vou mostrar para vocês aí no vídeo a seguir ele fazendo essa jogada. Só que hoje eu vou fazer diferente para vocês, viu? Então vamos lá, agora vamos matar a bola. Vocês viram que não passa, né? Vamos lá então, um, dois, três. Caiu até a bola. Então, pessoal, você viu que é super fácil essa jogada? E muitas pessoas ficam realmente assustadas com essa jogada, né? Mas é uma jogada super fácil, é só você bater aqui em cima, né? Que você vai conseguir fazer o bolão passar aqui. Então vamos lá agora, de novo, mais uma vez. Vamos lá, olha só. Não passa, é impossível o bolão passar ali. Vamos jogar devagarzinho para vocês, olha. Não passa. Então, vamos encostar o bolão ali. Olha aí, pessoal. Está vendo? É impossível passar ali, né? Só que um efeito que bate, ele passa, né? Então, vamos lá. Puxando aqui. E... Só que hoje eu vou fazer diferente para vocês, hein? Olha só. Vamos lá, um, dois, três. Perfeito, pessoal. Agora é o seguinte. Vejam o vídeo do Baianinho, o que ele faz. Vai fazer passar aí, Baianinho? Vou. Vou tentar fazer passar. Passou. Passa de novo para ver. Vê se passa. Mas, rapaz, essa bola não passa aí, não, Baianinho. Vamos ver aqui. Olha só, cara. Mas não é possível. Olha lá. Mas não é possível, olha lá. Aí, galera, todo mundo assistindo aqui. O Baianinho dá um show. Bora, Baianinho. Rapaz, essa bola... Passou. Pronto. Joga devagarzinho para ver. Não é possível. Olha lá. Passa. Não passa, mas ele faz passar. Olha aí para você ver. Olha aí. Minha nossa senhora. Baianinho fez passar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, pessoal, vocês viram como o Baianinho faz. Hoje eu vou fazer super diferente do que o Baianinho fez. Vai ser bem mais legal. Olha só, pessoal. Essa jogada você também pode fazer aí na sua mesa. Olha só. Aqui, vamos pegar essa bola. Vamos colocar essa aqui. Essa roxinha. Olha só, pessoal. Ela não tem condições de passar aqui, ok? Ela não tem condições. O que eu vou fazer? Eu vou matar lá no canto. Vou trazer ela um pouquinho. Vamos lá. Vou tentar matar ela lá no canto agora. Bem mais difícil do que a do Baianinho, hein? Vamos ver se eu ficar aqui. Está reto. Beleza, então? Vamos lá. Essa é bem mais difícil do que a do Baianinho, hein? Vamos lá, pessoal. Caprichando aqui. Vamos matar o 12 lá naquela caçada de cima, hein? Vamos lá, então? O que você achou da jogada, pessoal? Foi boa? É isso aí, pessoal. Valeu. Um grande abraço aqui do Betão de Rondônia. Não posso que deixar de agradecer os nossos patrocinadores. Sportnet, SP, Comercial Vitória, do meu amigo Leão de Cacoal, Rondônia. E, é claro, Biscoitos Papaguara, o melhor biscoito do Brasil. E a JP, né? J. Prado Tacos, né? A Juliana está sempre junto com a gente. Tem ótimos tacos de sinuca. É isso aí, pessoal. Valeu. Um grande abraço. Olha quem chegou. Biscoitos Papaguara. Leve, caseiro, crocante e um gostinho de quero mais. Bolacha de motor água e sal, mini cracker e bolacha doce. Uma tradição que vai te surpreender. Biscoitos Papaguara, feitos um a um com muito amor. Biscoitos Papaguara, tradição e qualidade no seu dia. Ligue 92993917635 e peça Papaguara.